Fala galera, eu sou Gilmar Teixano Estamos aqui no estado de Maryland Acabamos de entrar aqui na Virgínia Olha como é que está isso aí, mano Que bem que está nevando, ainda bem, só está frio Aquela parada obrigatória aqui, já balança É, é o West Virginia Tem que parar, checar os freios É obrigatório aqui parar Aquele cara lá, olha, está sentindo fumaça no freio Abal o tempo, como é que está, está bonito, né Está frio, 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 é isso O cabelo aí Nem comei banho ainda Tem que dar uma enradinha nessa carga também Está aí, está de boa Boa, está de boa A luz tudo ok, tudo ok Isso aí, olha o ônibus Escolar aí Está frio Olha, ele tem as rampas, está vendo essas rampas aí Está a hora, né, essas rampas Ele marrou ali também Ô louco Tudo ok Tudo ok Levantar o eixo aqui, porque eu vou fazer uma curva ali Ali está uma saída assim, olha Levanta o eixo Para me sair Porque esse Esse eixo ali Na curva É bem afechado, né Olha, o outro aí também vai ser calça A luz, olha Está doido aí Aí está a galera aí dormindo Bom, recheado é grande aqui, hein Hum, recheado é grande, viu Está doido, isso aí, olha Deve ter chegado tão cansado Tão estourado Já ficou foi aí mesmo Ele dormiu, viu Olha lá, outro lá atrás Mas tem tanta vaga aqui, mano Tem vaga para lá Tem vaga para o outro lado Olha, eu estou lá em cima Perdido aqui, olha Olha o barriga de aço aí, olha Olha o barriga de aço aí, teixando Olha esses caras, velho Na casa Tem base não Olha esse outro aqui do meu lado Olha o que esses caras estão fazendo Você está doido, cara Os caras oversize Os caras sabem que não podem fazer isso Não podem andar naquela faixa ali, olha Um me recramão E outra Ele tem que andar Aqui o limite é 60 Ele tem que andar a 50, 45 O cara está andando de 70, mano Olha os homens lá, olha Olha os homens lá, para meter o ferro neles Uma paradinha aqui para tomar um banho Aqui é o Petro Esse Petro aqui também, olha Ele é igual o Aquele truck stop grande que tem aí O maior do mundo Ele tem duas carretas aí dentro Só que eu não vou nele não Eu vou no Pilot Porque eu tenho banho no Pilot Está ali do lado Aqui em Joplin Joplin Esse Petro aqui é grandíssimo também, viu pessoal Muita gente só conhece aquele lá do Iowa, né Aquele truck stop maior do mundo Esse aqui não é grandão igual aquele Mas é muito grande, hein Joplin 44 Truck stop Aqui, olha Eu vou ali no Pilot ali, olha Eita, doido Aí vai um aí, olha Uma loninha aí, olha Lonado Aí eu vou nesse aqui, olha Aqui que é meus banhos Dois dias de uma banho Aí vai, olha Um batedor só Isso aí depende do estado, viu pessoal Tem estado aí que requer Um na frente, um atrás Tem estado aí que só requer um Depende, não tem muito a ver com a carga Não tem dois, eu tenho dois lá na frente não Estava bem adiantado o rapaz Não é isso? Um, dois, três, seis, nove Dez, dez, onze, doze eixo Doze eixo aí no danado Você tá doido Aí é equipamento, hein Aí é equipamento top da galáxia Aqui em Amarilho no Texas Vai derramar, olha o dia Se amanheceu Se amanheceu Então isso aí depende muito do tipo de carga Que você tá fazendo Depende muito da altura Da carga Da largura Da carga Essa ponte é dezesseis, onze Dezesseis, onze Então isso aí tem muito a ver Tem estado que requer É obrigatório Um na frente e um atrás Tem estado que Dependendo da sua carga Você só pode usar um Na frente Ou atrás Beleza? Então isso aí pessoal Depende muito Do tipo de carga Que você tá transportando Não é toda carga Que precisa de um batedor O batedor fica caro Muita gente prefere andar Um pouco mais barato Pra evitar usar o batedor Porque eles são caros A diária deles são caros Alguns estados não podem rodar Final de semana Você tem que parar Na sexta-feira à tarde E ficar pra sair na segunda-feira Ou seja O batedor ele cobra Duzentos e cinquenta dólares Pra ficar parado Beleza? A diária dele Duzentos e cinquenta Pra ficar parado No final de semana Por dia Entendeu? E depois ele cobra milha Claro É isso aí Tamo junto Eu sou Gilmar Teixano Meus amigos Estamos no East do Texas Essa é a Rota meia meia A famosa Rota meia meia Hoje Aqui nessa área Ela mudou de nome Hoje ela se fala Quarenta Mas aí Pra quem conhece É a Rota meia meia Beleza? Estamos aqui já Entrando no Novo México Estamos aí A vinte minutos Mais ou menos Pra entrar no estado Do Novo México Aqui na ponta Do Texas Aqui Já saindo Do estado do Texas Pra entrar no Novo México Daqui a pouquinho Beleza? Um abraço Pra você Bora que bora Né Gilmar Teixano Bora botar pra rodar Saiba um pouco tarde Hoje Encontrar com o menino Aí na frente Ele tá me esperando Aí já Márcio Faote Tá indo Com o Kansas City Ó A cebola A cebola A cebola A cebola Passou aí Calma aí A caminhãozada Tá aí Lá no fundo Tá meio que branco De neve Já abastecemos Já ordenei Uma comida ali Tem uma tacaria Muito boa ali Ó Seguraça Tá aí Dando aquele Rolé No pátio Será que é Seguraça Não parece É isso aí Esse é o Novo México Estamos aí A 100 milhas De Arizona O estado De Arizona Né Olha a serra Como é que tá lá A neve Acumulada Olha lá Olha o Hot Shot Olha o Hot Shot Já fiquei olhando A lona dele Aí ó O plástico Que eles colocaram Pra viagem Pega as madeiras Vai balangando Vai quase soltando Tá vendo Ó Olha isso Bora que bora Gio Batexã Aí vai o Friendliner Caminhão dele Top Carregadinho Olha o trem Trem passando Lá embaixo Menino lá de Minas Gerais Paramos aqui Pra cruzear um pouco Vamos embora Bazar É isso aí Bora Ele aí Top Caminhão dele Novinho Olha ele Olha ele aí Olha Olha ele aí Paramos ali Prozinhão um pouco Tá indo pra Las Vegas Jonathan de Minas Gerais Ele Na verdade Ele é americano Sempre sendo nascido Aqui nos Estados Unidos Mas ele foi no Brasil Com dois anos de idade E agora que ele voltou Tá com Dois anos De Estados Unidos Mas ele é americanato Danata O pai dele Ele nasceu aqui O pai dele foi no Brasil É isso aí Vamos aqui Acabando de entrar aqui No Olha aí No mercado de Nevada Nevasca Acabando de entrar aqui No Arizona Meus amigos Olha o pôr do sol Aqui no Arizona Cara É muito bonito Viu Rapaz Vou tentar dar um zoom Aqui pra vocês Olha Olha isso Meu amigo Não Deixem nos comentários Pessoal Vou até falar mais baixo Olha essa imagem Cara Meu Olha Um aí Um aí Tá dormindo aí Um aí Tá dormindo aí Olha Olha essa imagem Meu amigo Uau Muito 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 bonito Cara Top Tomar um banhão Agora Olha os bluetooth Aí Olha os bluetooth Aí Você tá doido Tamo aqui no Arizona Olha uma loja aí Olha isso Legal Olha aí Que legal De tudo aí Me deu banho Seis Esse banho aqui Diferente Cara Aqui é um pouco Diferente Ó Um trem ali Um restaurante Cara Um restaurante Aí Uma lidonhada Ela tá construindo Tá construindo Por isso que não dá Pra pegar no aplicativo Ó rapaz Ó Indiano A música ali Já vi que era Do indiano Vamos ver o banheiro Como é que Eu nunca tomei banho Aqui nesse chocestão Aqui no Arizona Arizona Shower O banheiro dos homens Aqui né Vá lá A mão da barrigada Aqui a lavanderia A lavanderia Tá aí Ó os banheiros Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ó o meu último Meu último aqui Esse é diferente Esse banho Tem um negócio aí Que nem eu sei o que é isso Vamos ver Como é que é o Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Água parada aí Já Tô vendo Tá bom Ixi Top E eu sou Gilmar Teixano Ô Menino Lindo Ó Menino Lindo Olha isso Aquela paradinha básica Aqui Um frio Um frio Olha nós aí Olha essa imagem Cara Muito Muito bonito Aí Tá maluco Só esse ponto aí Uau A caminhãozada Tá aí Ó Oeste A área de descanso Do pessoal Sempre É um na direita E um na esquerda Né Da direita Acabei de passar Agora tá aí Da esquerda Lá na frente Lá no morro Lá no pé da serra Lá no Top da serra Tá neve Flagstaff Né Aqui no Arizona Sempre neva Mais cedo Que alguns outros estados Por causa da altura Né Muito alto aqui Bem provavelmente Aí Mais na frente Vai tá Bem branquinho Aí na lateral Aí vai Um Horvão Aí Ó o Horvão Aí ó O 860 É o 860 Aqui é Flagstaff No Arizona A média de 100 milhas Aí de Phoenix A esquerda Está Phoenix Pra baixo 100 milhas Pra baixo Na 10 Essa é a 40 A rota 40 Pessoal Que é a 66 Muita gente não conhece Como a rota 40 A maioria do pessoal Aí conhece Como a rota 66 Beleza? A antiga 66 Agora ela tem Outro nome De rota 40 E é bonito Aqui É bonito demais O sol aqui Amanhece Um espetáculo A tarde também A boca da noite Aquela espetáculo De sempre Né Arizona sempre Dando um espetáculo No atardecer E no amanhecer Beleza? Um abraço Esse aí é o Pilot O último Pilot Posto de gasolina Pra caminhão Pra entrar na Califórnia Saída 9 Ou seja 9 milhas Pra frente Aí está a Califórnia Então aqui Na Califórnia Dizem É muito caro Então o que acontece Todos Entram aqui Pra abastecer Quem está entrando Na Califórnia E quem está saindo Da Califórnia Também A maioria Né 95% Para pra abastecer Porque está acabando O diesel Roda a roda Na Califórnia Eu é capaz De abastecer Na Califórnia Porque Eu vou lá em cima Né Eu vou 500 milhas Pra cima Na Califórnia Imagina Subir 500 milhas E voltar 500 milhas São mil Então provavelmente Eu vou ter que usar Alguns galões De diesel Na Califórnia Beleza? Mas aqui a gente vai A gente vai sair aqui O buraquinho Dessa 40 Que está ruim Esse pedaço Aqui é Isso aí Nossa Arranho Buraquinho Olha o trem Olha o trem Passando No deserto Olha lá Dá pra ver legal Aquela paradinha Básica Dá uma olhada O que tem Pula de Cal Tem nada Tem nada De matexano Olha Só o desertão Mesmo Dá um zoom Aqui pra vocês Olha só Uma linha De trem Ali embaixo Esse aí É o último Posto aqui Do Arizona Califórnia Fica logo aí Nove minutos Mais ou menos Aí pra frente Califó Califó Não tem nada Uma cerca aqui Uma cerquinha aí Olha isso Aí vem Uma aí Frontline Na geladeira Deitada Só camacha Meu amigo É bonito Né Ó Outro Igualzinho Cimenteiro Que passou aí Agora Aí vem outro Vorvo Lá na geladeira Outro Frontline Lá Ó Cê tá doido Bem devagarzinho A câmera aí Porque o pessoal Reclama Ó o Rorvão Ó o Rorvão Ó o Rorvão Ó os homens Aí atrás Ó Ó os homens Aí atrás Ó Xerife Ó o xerife Ó o Rorvão 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 Parou na Uma coisa Os dois Tá vendo ali O outro ali ó Que deu perca total Essa carga aqui Ó pelo jeito Pegou num Pelo visto Pegou num Num concreto Em alguma coisa Na beira da pista Tá vendo aqui ó Rapaz Olha que damage Olha o damage Que deu nisso aqui Cara Olha isso Olha isso É pelo visto Ele pegou na Na lateral De alguma coisa Algum concreto Aqui ó Porque normalmente Essa carga Parece que ela é 12 Ela é 13 né Mas se é 13 Tem que ter um batedor Não tô vendo batedor Aí ó Aí comeu faixa Pegou no concreto Pode ser isso aí cara Nossa mãe Que É porque quebrou Até o negócio aqui Tá vendo Aqui ó Quebrou a O negócio de apertar Isso aqui pegou Isso aqui pegou Na lateral de alguma coisa E aí rasgou tudo Tá vendo Perca total Na viagem do cara Agora aquele outro lá Também rapaz Ele bateu também Da frente Os dois Olha aí Dois quadrado Dois quadrado aí Os dois Quadrado Nossa Olha Meu Deus Você tá louco É isso aí ó Quadrado Olha isso aqui Olha isso aqui É eles nem Abandonou os caminhão aí Vazou Você tá doido Olha aí o caminhão dele é bonito Tem Tem ninguém Tá abandonado Deixaram aí Vou buscar alguma coisa Um socorro Alguma coisa né Olha tá vendo A praxe dele é diferente Tá vendo Apá Tem ninguém Ninguém aqui Dois caminhões aí Abandonadão aí ó Meu Deus Meu Deus do céu Tô ali ó Parei que tô descido aqui né Parei pra Dar uma esfriada Nos freio É Tem ninguém não Eu vi um vídeo aí Do pessoal falando Que Não podia colocar no Peterbilt Conastoga Olha um aí Você viu aí né Ai 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 Estamos aqui beirando A nossa entrega Vamos ali entregar agora O dia vai amanhecendo aí Nós estamos ali paradinhos Estamos a uma hora Da entrega Vamos lá entregar O dia vem clareando O dia vem clareando Ah Nós estamos ali ó Atrás daquele ali ó A nós ali Acreditem se quiserem Mas Eu tomei um banho agora De manhã Tomei um banho de manhã 5 de manhã Frio Frio Nós estamos aí ó A bandeirona lá Dando aquela presença Não estava aqui do meu lado Aquele já vazou já ó Saiu doido É isso aí pessoal Para entregar Vai ser a máquina né Saiu doido Vai Tudo ligado aí ó Quase tudo ligado né Tá frio né Eu mesmo Desligado Vim ligar o caminho agora 5 da manhã Mas também Desligadinho Beleza Chegamos aqui na entrega Estou construindo aqui na entrada Por lá não estou vendo a entrada Eu vou lhe perguntar Não aqui não passa Eu não acho que não passa Olha aí Olha os guindaches lá ó Está vendo não Será que passa por aqui Sai lá Não estou vendo outra entrada aqui não Ali a rua termina ali ó Olha não Não tem como passar ali Vou perguntar aqui Vamos ver aqui ó A entrada é aqui mesmo O cara falou ali para mim A entrada é aqui mesmo Tem que entrar aí Você está maluco Você está maluco Isso Vamos entrar né É aqui É aqui né Gilmater Ah eu não gosto de entrar Se chegar e entrar não Vai que deu uma merda aqui Deve voltar de ré Entendeu Fica lá na rua Vem faz a observação do local Está vendo se chega de noite No lugar desse ó Por isso tem que tomar cuidado cara Se chega de noite Um caminhão desse aí ó De noite No escuro Rapaz Olha aí ó Tem um ali Acho que é aqui né Olha eles aí Aqui deve ter alguém Que descarrega Quase certeza Quase certeza Olha esses aí Grandão hein Shipping por aqui Como assim Então é isso aí né Descarregar Vamos descarregar Aqui mesmo Vou só puxar para frente aqui Para eu não tirar Para eu não tirar as correntes Isso aí eu não fico Travar ninguém aqui ó Normalmente eu puxo aqui ó Tiro esses cones aqui Puxo aqui Para ele aqui E aí descarrega aqui ó Né Aí eu já saio aqui Se é que tem jeito né Se é que tem jeito né Vamos ver Não vou fazer isso aqui Vou aqui Vou voltar aqui Vou sair lá E voltar de ré E descarregar aqui Mais fácil É isso aí eu Descarreguei o cara Eu descarreguei de novo Não pode descarregar Não é Ele falou assim Você quer descarregar Eu falei É Não pode descarregar Ó Ele falou não Pode sair mesmo Aí tá de boa Viu hein Top né Então é isso aí pessoal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu vou conectar tudo agora Levantar a quinta roda E Dormir Então é isso aí ó Tá aí Tá entregue Graças a Deus Só se dar os papel Daqui a pouquinho Já era Um abraço Tamo junto